Tá com dificuldade em física? Chora não, bebê! Vem comigo, vem! A gente vai discutir uma questão que também é a cara do Enem. A cara do Enem. Você tem uma pessoa de óculos escuros, pelo penteado provavelmente sou eu, dentro de um elevador, sobre uma balança. A balança tá pintada aqui de azul, tá certo? De novo, claro que se fosse no Enem, a história seria gigantesca, cheia de detalhes, Joãozinho, não sei o quê, parará um texto gigante, mas aqui vamos direto ao ponto, tá? A história é o seguinte, pessoa dentro de um elevador, sobre uma balança, o elevador está subindo acelerado. Minha pergunta é, a leitura da balança aumenta, diminui, não se altera? Se fosse no Enem, tem que inventar alguma outra alternativa absurda, qualquer, mas aqui vamos nos concentrar nessas três, tá certo? Aumenta, diminui ou não se altera? Galera, quem foi meu aluno já escutou isso milhões de vezes. Balança, mede o quê? A balança mede a normal, tá? Balança mede a normal, ou seja, a interação entre a pessoa que está sobre ela e a superfície da balança, tudo bem? Suponhamos que a pessoa estivesse em cima da balança em repouso ou MRU. Galera, no primeiro vídeo, aqui desse projeto, eu expliquei exatamente isso. Repouso e MRU são situações de equilíbrio, né? Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Se você não assistiu a primeira aula, dá uma sacadinha lá. E em qualquer tipo de equilíbrio, foi isso que eu falei, a força resultante tem que ser igual a zero, tudo bem? Então, se o elevador está parado, se você está em cima de uma balança parada, que é o que normalmente acontece quando você vai numa farmácia, por exemplo, é uma situação de equilíbrio, equilíbrio estático. A força resultante tem que ser zero. Ah, professor, quais são as forças? Eu fiz aqui o desenho no bonequinho, nós temos uma força para baixo, chamada peso, e temos uma força para cima, chamada de normal. De novo, se o sistema está em repouso, se é uma situação de equilíbrio, equilíbrio estático, obrigatoriamente a força para cima é igual a força para baixo. O que foi que eu disse para vocês? Eu falei, galera, balança, média, normal. Nesse caso aqui, a normal vai ser igual ao peso. A força para cima tem que anular a força para baixo, equilíbrio estático. Então, se você está em cima de uma balança em repouso, ou dentro de um elevador que se move com velocidade constante, não interessa se é subindo ou descendo, se o elevador se move com velocidade constante, a normal é igual ao peso. Então, a leitura da balança seria igual ao peso. Tudo bem? Beleza? Primeira parte, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi qual, bebê? A pergunta foi, Ah, e se o elevador estivesse subindo acelerado? Será que muda a leitura da balança? Com certeza. Ou seja, letra C já não é de jeito nenhum. Tá? Não é letra C de jeito nenhum. Lembrando, se fosse no Enem, o cara tem que inventar uma alternativa mais absurda ainda do que a C. Não é letra C. Beleza. Vamos lá. Subindo acelerado. Galera, imaginem vocês que eu estivesse aqui em pé, no elevador, ok? Sobre a balança. De repente, o elevador, vum, começa a acelerar para cima. Subir acelerado. A tendência do meu corpo é continuar onde ele estava. Primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer no estado que se encontra, a menos que uma força externa põe sobre ele. Então, a minha tendência é ficar. Eu quero ficar. Primeira lei de Newton. E o chão sobe, a força entre o meu corpo e o chão aumenta. Tudo bem? Imagina que isso aqui é a pessoa. Isso aqui é o piso. A pessoa quer ficar. O chão vai subir. A força entre o piso e a pessoa aumenta. Como é que essa força se chama? Essa força se chama normal. Ou seja, a normal vai aumentar. O peso do cara não vai mudar. Claro que não. Está aqui, estou desenhando o peso de novo. Peso é massa vezes gravidade. A massa da pessoa continua sendo a mesma. Continua no mesmo planeta, na mesma região, mesma gravidade. O peso não mudou. Só que a normal, pessoal. A normal dispara. A normal fica bem maior. Então, nesse caso aqui que eu acabei de explicar, a normal ficaria maior que o peso. De novo, balança mede normal. Então, se a normal vai ficar maior que o peso, a leitura da balança, olha só, aumenta. Tudo bem? Outro jeito de pensar, galera, se está subindo acelerado, significa então dizer que o sistema tem uma aceleração para cima. E, com base na segunda lei de Newton, com base na segunda lei de Newton, força resultante é igual a M vezes A. Dessa vez eu vou escrever vetorialmente, está certo? Uma das coisas que essa lei diz é que a força resultante no sistema sempre tem o mesmo sentido da aceleração do sistema. Então, se a questão dizia que a aceleração era para cima, você era obrigado a entender que tinha que haver uma resultante para cima. Pô, para haver uma resultante para cima, a força para cima tem que ser maior que a força para baixo. Quem é a força para cima? É a normal. Então, a normal tem que ser maior que o peso. Lembrando, balança mede normal. Então, a leitura da balança vai aumentar. Beleza? Bebês? Então, é isso aí. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.